E quanto tá meu Deus do céu tá muito alto esse músico peraí peraí que tá muito alto meu Deus eu não consigo me ouvir tá bom a música é alta pra caceta a gente voltei porque hoje eu queria deixar gravado como esse jogo me odeia assim não sei porque vocês mas é muito comum é eu tentar ganhar alguma coisa em gacha e o gasta falar não para você não bom então vou ficar vou deixar gravado hoje começou um evento eu vou começar o evento do MPL é o que eu quero do raiz e veio a raiz é vestida de MPL e veremos o que eu vou ganhar no caso eu acho interessante porque esse jogo ele tá com como eu já falei oh meu Deus eu já tinha baixado cara pelo amor de Deus eu baixei o troço tem mais coisa para baixar é a live do baixos é o onde tem internet normal a música é levando o DMC é tanta tanta e aí eu vou esperar elas darem as mãos primeiro depois eu tiro e bora a gente vocês quiserem assistir o a entrada vocês assistindo depois eu quero jogar quero atirar e vamos atirar vamos atirar vamos atirar a Valéria é eu tô na parte da história da Valéria eu vou tentar fazer história hoje eu vou ver como é que fica a situação mas antes de eu atirar aqui que o que acontece eles estão fazendo uma promoção é eu não sei se dá para falar que é uma promoção mas é um evento era o evento já começou já começou o evento eu tô ouvindo passos peraí eu tô ouvindo que faça são esses ó a Raiza vestida de em pé eu o festival da Raiza começou eu sou e e tem um fazer um evento novo aqui é para bater tirar eu vou tentar pegar o então meu bem você strike vem para mim ela precisa mais de Lash não já tem de Lash suficiente obrigado mais é o evento esse evento que eu vou tentar fazer o stage of oblivion and a secret paradise ok vamos tentar né apesar de que tem a mission event tem um challenge da raiz é isso e eu lembro que era vento recipes eles têm essa mania de colocar aquele negócio como é que é recipe receita receita específica para a evento ok novo risco e mexeram na estamina e esse aqui mini roulettes o Edson não tô obrigado também eu sou bem eu sou bem free to play mas não não é esse ponto obrigado tá tudo bem a parará papapá o barulho é essa Jesus Cristo tá maluco eu tô ah tá é a Cláudia tentando entrar e eu tô ouvindo passo passo e passo eu falei que é isso é a Cláudia tá bom minha filha obrigado com licença e aqui é o pago olha só mas caro caro para um caceta não comprem assim gente não para não gasto dinheiro mentira querem gastar gasto comigo tá aqui você ganha mais energia de graça e aqui ó esse aqui tem o são 10 tiros da raiza você ganha de graça e aqui é uma compensação pela justiça da estamina E aí é isso aqui nesse evento que eu tava falando tem eu tô na quarta semana já né então no caso já tá acabando mas eles fizeram cinco semanas de 10 tiros por dia só que assim são só dois dias então tipo assim não sem tiros a gente vai ganhar eu já tirei no num específico por causa de cinco mil downloads no mundo todo eles estão dando então por exemplo hoje é o dia um amanhã é o dia dois aí fica vinte 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 e aí por isso a gente vai ganhando tem dinheiro sem tiros aqui o quê Ah tá para celebrar o negócio da raiz é o dinheiro grana gostamos gostamos de aqui ó ai mano eu gosto de deletar a culpa ela é tudo e eu da letra nem aí E aí ok ai meu Deus do céu que eu faço primeiro ah vamos primeiro aqui porque uma coisa muito legal que eles tem é o seguinte é isso e os pés ah tá boa o meu Deus você consegue ganhar se você se eu sou subindo de ranking o meu rancor vinte e dois que me narra se na galinha mas tá na boca fala que eu tô falando e você chegar nesse você consegue chegar até sem ticket para tirar mas você tem que pagar três mil três mil são dez então basicamente você paga 10 e recebe noventa de graça entre aspas entre aspas 500 mil vezes entre aspas e é só o peito ou seja para isso aqui ó rapidinho e conta 3.000 E aí E aí eu amei 200 aqui esse aqui dá para você ganhar acho que duas vezes mais né e três mil são vinte dólares vinte dólares a conta mano gente pelo meu Deus a gente fazer quantas vezes eu já fiz síntese mais de 200 vezes ele dá para ganhar mais nossa não gasta dinheiro não porque olha só e você pode ganhar 20 tiros toda vez que ele muda o banner porque você vai ganhando esse aqui esses daqui de graça tá vendo bem você pode ganhar esse graça e aí ele vai pela metade porque por exemplo 10 tiros são 3.000 o que você consegue comprar na loja 10 tiros por 1500 de graça aí você vai comprar um e depois comprar outro e esses de graça você vai ganhando fazendo missão ou seja por isso que eu tenho um monte de personagem isso aqui é a raiva então entrar aqui tá beleza a raiva aí aí a licença que não tem dinheiro para cima e agora e a primeira eu vou no no outro ver se eu gastar 3.000 aqui e aqui eu ganho 10 de graça eu não vou mesmo eu quero E aí e aí e aí e aí que eu não tô entendendo na loja e aí 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 todo dia você tem um de graça e disso ele as gêmeas as gêmeas de mistério e gacha hoje gacha amanhã gacha sempre é isso aí belzone sempre gacha e elas elas fazem essa cara que eu super acho que eu vou ganhar alguma coisa que preste não ganha nada e aí uma estrela beleza mas essa de graça então que problema certo eu vou atirar meu Deus como falam eu vou tirar nesse daqui que são os 10 de graça que eles estão dando pelos 5 milhões de download bom de Deus alguma coisa que preste por favor Ah eu sei se vocês fazem cara de bunda aí mas nunca ganha nada é uma estrela é uma estrela duas estrelas tá mas também não uso Ah meu Deus é isso aí o que eu não tenho ainda a sofia é uma r que eu já tenho é nem nada que presta né porque o foco aqui é três estrelas e SSR ou seja nada a minha sorte é que eu só tenho 30 tiros no banner atual de graça e 30 tiros de graça graças a Deus mas antes disso vamos testar eles para ver como a pressão como é que ela é uma Breaker e como não ter donna e e aí e aí e aí E aí E aí E aí eu acho que ela fosse jogar sozinha da boost no instante para atacar uma weakness acho que o dois reduz resistência de Slash para todos os inimigos Ah tá bom e aí o first dela tem efeito forçado de Stan Olha que delícia e os autógrafos da textura ou seja ela tá com todo mundo opa gostamos gostamos de quem dá está em todo mundo atordoamento em todo mundo é muito bom para inimigos mais fortes uma use o Burst ela tá de Burst é tá bom então vamos usar usar o Burst no nosso amigo aqui tá bom fiquei cego mas tá bom você é porradeiro isso aqui dá mais dano enquanto o inimigo tá com o stand então vamos muita porrada no né não é que você defender o sete e daqui Sokka e e aí 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 e tá ok daí o bicho tá porrada mas isso aqui é para todo mundo ai que delícia hum ela é fortinha eu acho que eu posso querer pegar eu acho que eu posso querer pegar ela ela dá pra sim aria tá ouça que delícia e aí vai 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 acho que eu vou matar agora ela é boa ela da bachimara da simone está em área sempre gostoso agora vamos ver ele ele é suporte é isso que eu ainda não entendi ele é suporte ou liste aqui nico strike e aこちら no bandana da bucha em todos os aliados e ficou até ok ataque físico e dois aumenta o ataque físico de um ano a por isso que é suporte é um galega da vida ele é porradeiro ele dá porrada e ele é suporte só que ele não dá rio sabe uma coisa que eu achei interessante nesse jogo é que só tem dois personagens suporte que dão rio rio mesmo eles eles dão rio eu foco do rio vende item né porque esse jogo é baseado em ateliê e ateliê tem muito alquimia né aí você faz itens de rio mas os personagens ensinam de um rio tão tão bem só que você pode fazer a armadura você pode fazer acessório que é que dá rio próprio então toda vez tipo assim eu tenho uns ele dá 4% de rio a cada turno então a foca que a porrada né o curso dele aumenta o damage recebido pelo Ok e ele aumenta o dano recebido do inimigo e ainda aumenta o ataque físico de um aliado e usa as habilidades para aumentar o físico o ataque e aí depois usa o burro para deixar todo mundo e aumentava aumentado aqui você né meu filho o foco dele é o relógio relógio eu acho que eu acho que ele vai dar um burst vai vai ataca isso obrigado muito obrigado nossa tirou mais na metade da vida eu acho que ele é um mago do tempo no caso ele já destruiu o outro e aí mas aumentou muito o ataque que caraca e isso não corre não ainda que eu contando as horas para que eu não quando terminei o universo simulado ontem terminei com quase 1000 jades acho que vou conseguir com 60 com reset mensal 70 tiros e aí chega no soft reset cara como ela só vai vir na quarta-feira o único problema é que assim você vai até amanhã até 11 e meia para poder fazer alguma coisa para poder ganhar mais mais coisa porque não minto acho que ele vai entrar em sete horas da noite ele para já né amanhã é o story amanhã 7 horas da noite ele entra em manutenção só vai sair de manutenção meia-noite e aí meia-noite se você quiser você pode jogar mas eu só vou fazer eu só vou jogar na quarta-feira mesmo e vamos lá primeiro vou fazer o de graça e vou fazer de graça e depois eu dou os 30 tipo o amor de santo cristo alguma coisa que preste que venha então ainda nem sei se dá para ver se tiver alguma coisa que presta ou não e ah tá bom minha história para porque assim elas fazem a cara e eu posso até jogar mas quem vai tirar para mim é você Deus olha eu não sei de onde você tirou que eu eu tenho sorte de tirar eu não sei de onde você tirou isso e eu sinceramente não faço ideia é uma brilhada elas olharam uma para a cara da outra beleza só que da última vez que elas fizeram isso eu achei que vinha coisa boa não vem nada eu não tenho paciência de velas correndo ó level 2 tá espera isso é SSR uma memória o que parece a família e olha número ok é bom level 2 é bom é R é R é um é um amor de santo Cristo Cristo também leva um nessa porcaria eu consegui uma memória SSR uma e vamos lá e vamos lá pelo amor de Deus eu consigo alguma coisa que preste brilhou roxinho também elas olharam para a cara da outra eu não consigo diferenciar quando é que é uma coisa boa não e espera parece que brilhou mais é R é uma estrela uma estrela uma estrela é brilhou muito brilhou para cacete só vindo coisa ruim ai meu Deus do céu é R uma estrela uma estrela R uma estrela não veio nada que preste que nojo esse jogo me odeia eu tô falando não sei de onde você tá vendo tá vendo meus olhos eu tô aqui mostrando já tirei 20 vezes e não veio nada pode tirar as minhas 10 último agora eu vou chorar pelo pelo menos eu tenho uma uma ssr para reclamar pelo menos e parece que não tem mudança não e parece igual uma estrela uma estrela é sim a bruta se fizesse um um chorando já tem putinho putinho e sou eu com essa porcaria e sou eu com essa porcaria R R R R uma estrela R uma estrela uma estrela e não veio nada eu não ganhei nada não ganhei ninguém eu venho porra nenhuma dessa porcaria desse jogo ai que ódio devolve devolve tudo devolve eu não quero é ridícula ridícula você tá ah 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 não tem nada 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 não tem nada o máximo que vem isso daqui essa é a cadê não fala a boca e nem sei se é aqui ó vamos ver o que é o que e quando usando o ataque físico reduz o a resistência de slash do e aí e aí o nosso amigo aqui diz leste ele tá o que tá tá de breaker e esse aqui que também é slash tá de ataque e eu vou botar no level 30 primeiro para ver como é que fica a situação e a probabilidade de drop desse jogo é acho que é 0.25 e eu ver é muito baixa é muito muito baixa eu sei que eu tô reclamando mas é muito baixa a taxa desse jogo é ridícula ver o lixo e aqui ó e aqui no no pago tá 0,500 porcento tá mas aqui vamos nesse aqui que é o de graça o 0,5 tá bom tá a probabilidade de um estrela 36 porcento e duas estrelas 14 porcento em 13 estrela 0,4 porcento e havia a probabilidade viu os dois que são do banner 0,5 porcento a penação 0,5 porcento e devia uma memória ssr de 2 porcento 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 olha isso gente o amor de Deus esse que essa porra ficar dando o ticket de graça que sabe que ninguém vai ganhar porra nenhuma e vai ganhar nada e aí e puxa dois zeros para frente porque aí tá em porcentagem era 0,5 porcento então é 0,005 e aqui porra de eu não tinha me tocado disso é 0,005 de chance de ver a porcaria de um personagem e ai a minha sorte é que eu tô upando os personagens que eu quero tá você minha senhora o que que é é veio tanto você que eu posso até melhorar você já né botar três estrelas olha isso é basicamente esse jogo é tão filha da mãe nos drops que é mais fácil você pegar um personagem uma estrela e botar ele em quatro do que você conseguir um três estrelas de verdade essa aqui é duas estrelas essa aqui é um e um mas se eu quiser eu boto esse povo aqui em quatro estrelas essa porcaria um networking externo é e aqui que eu ia fazer ah eu ia olhar a memória não eu botei a memória no level trinta tá aquela tá aqui isso aqui eu posso botar isso pra quem? isso aqui é o que aumento o dano talvez eu possa botar para o meu colega não não nossa a 21 por cento de HP não 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 é pois essa aqui não vale a pena para ela também não tem a gente ai que confusão começou a palhaça para ver para lá vamos lá tem que ser alguém distrai né a começo de conversa e as únicas pessoas que eu tenho destaque são esses dois e não está aqui e não para usar no ataque físico reto reduz o Slash na strike não vou mais aqui para aumentar e reduzimos temos o log e o rei o rei não pode trocar ele tá com um break stand quando equipado é um break aumento estão todos os aliados é muito bom e o que que o blog está na frente do rei e a nossa ele tá com 1939 de poder e ele tá com 1934 e vamos ver a recebe a aumento o HP recebido para esse aqui dá para trocar então o putz é esse mesmo é nós esse aqui é esse aqui mesmo e quando equipado a um personagem de fogo aumenta o skill damage ela é de fogo eu posso botar aqui para fazer alguém que você tem mesmo estado finis e eu queria os dois de steve fez vale a pena deixar aqui ele com SR não e ainda mais que a minha senhora você tem que é em o bustando damage você ataque e a outra também é então vale a pena o HP físico é uma chance agora não tá bom e aí agora vamos fazer as diárias né dá para não ganhar porcaria nenhuma nessa é essa eu vou pegar uma mais energia tá bom eu tô com 497 de energia e cada dia todo dia ele reseta uma possibilidade de aumento eu uso esse das peças para melhorar os personagens que estão e abaixo de quatro estrelas pera aí e aqui ó esse povo para três estrelas só tem elas duas agora no resto tá quatro estrelas e meia eu faço ele não dá quatro estrelas entre elas inteiras a ele e aí dá a minha família três vezes para ver se consigo aumentar estranho é assim né já que o jogo não quer me me dá porcaria dos personagens bom eu tenho que transformar os ruim bom fazer o que a porcaria do jogo carai tô falando e o outro daqui é que eu atire para ele cheio de sorte eu tenho que aumentar o nível delas e para mais três vezes e eu vou ganhar no chique de 20 eu não tinha que te fazer o papá vale frisar que no caso eu já fiz tudo aqui né três estrelas já o e o jogo desde o dia que lançou aqui no caso né que lá no Japão já tá fazendo aniversário e não o meu céu eu queria ser feliz um pouco então seria um suporte muito bom para mim o meu grupo o canal é o caso mas o que é o dinheiro tá vendo se você fazendo você fazendo três todo dia gastando 30 em a cada você ganha 200 por cento de dólar e aqui ó 200 por cento e só nas três primeiras aí você vai fazendo três 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 depois você faz o que você tem que fazer aqui por exemplo esse aqui essa ordem os personagens para aí que tem gente que vai virar quatro estrelas também é e meu filho olha e ele só precisou 750 peças aí você dele vai para o level 3 eles e se você não viu a minha mãe tá vendo o jogo não quis me dar o meu personagem que eu queria agora eu vou fazer os meus personagens e eu acho que as duas vão para lá as duas vão conseguir subir bom eu tentei fazer pegar pegar dois personagens de cada tipo né essa aqui vem de graça tá ela é principal bom bom então essa aqui ela começou com o level um level um não uma estrela e agora eu tô aumentando ela porque quanto mais você aumenta o e o nível dela você ganha coisa essa aqui é da tele mais eu acho que vou tentar jogar algum dia aquele Maria aqui é mas antes eu tenho que zerar o raiz a três zerei o raiz a um mais a dois não zerei três tem que zerar a senhora aqui dá para botar ela para ver a gente ter né para aumentar o level dela ela vai ganhar mais pontos E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não preciso não pegando o level 40 já tá bom E aí e nada nada e a tiazinha aqui do lado essa senhora aqui mesmo E aí e ela também tem que chegar no 40 e eu não sei nem fazer fazer o evento e nem você fazer o tá vendo aqui ó leva 30 leva 40 e leva 40 eu tenho que fazer leva 45 também e meu Deus mano quando que vai para esta porcaria E aí E aí E aí tá bom então já sei que eu vou fazer eu vou ter que aumentar você aqui já tá no 60 eu vou chegar então pelo menos 50 né E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não sei se não fosse parte do da question não faria E aí E aí E aí E aí E aí e depois de atacar olha recupera a própria vida viu a gente por cento de chance de de recuperação ela bate recupera isso aqui aumento do dano por 30 por cento quando o próprio HP HP tá 50 por cento abaixo o rapaz mas ela se alto recupera a si mesmo é interessante o que eu boto ela na rotação E aí E aí e será mas ela é fogo né e ela é fogo já tem dois fogo eu já tenho a Judy que já dá um dano do caceta como defender mas essa aqui pelo menos ela não vai morrer tão cedo né se ela ficar recuperando vida desse jeito e ver se dá para botar algum equipamento se eu botar o que é uma que recebe mais HP E aí E aí E aí E aí E aí e não sei que só para defender com strike ela precisa de alguma coisa de fogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e rapaz aí também não tem troço para colocar e eu não tem arma e batem E aí 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 e no começo da batalha aumenta o próprio HP recovery no começo do turno por três por cento por três cinco turnos eu só preciso de alguma coisa de fogo para ela atacar e não eu acho que tá vendo sempre arranjo alguma coisa para fazer eu vejo a fazer o evento da rise eu tô fazendo essa nossa ficou quatro e dele daqui a pouco tu fica cinco estrelas aí eu quero ver o nome não foi porcaria nenhuma também ela tá assim e tem equipamento e a menina aqui que tá com um equipamento ela não conseguiu eu vou pegar eu vou pegar a ordem para aumentar ela tá no 60 também e eu vou botar a ordem no 60 e terá chá aí e não conseguiu que eu queria o nosso grande E aí eu não vou cumprir para não dá para o pai todos esses aqui ela precisa de e para acabar vou ficar sem ele tá vendo eu comecei com 400 de energia mas parece que a energia não é suficiente e aí 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 e a caixa com gacha não 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 quero e primeiro primeiro minha senhora e a minha senhora dá para o dá para o chegar no level 60 e eu vou jogar no level 60 eu acho que dá vamos ver E aí e olha eu consegui um grande e para parar parar para parar E aí Ah não não tá né você senta ela fala de 55 ainda ah meu deus e o ódio e eu não vou ficar guardando isso aqui não agora não calma aí vou fazer uma síntese pegar alguma coisa de fogo para ela não é o que o atacante não ela defende o pai que porta aqui porta ou porta não defender com o pai não 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 e essa aqui aumenta o próprio que o damage por 12 porcento quando eu vou ir com o HP 70 por cento eu não estou mais e quando equipado você que tá 45 de a minha médico ataque eu acho que ela não é médica não vale a pena para ela para ele espera aí não me deixa confuso o bicho a senhora para o que a senhora ataque mágico e dá para perceber no na imagem Zinha se ataque mágico ou só de ataque físico aqui ó esse aqui tem uma espadinha ataque físico aqui tem uma um cajado ataque mágico e esse aqui não esse aqui tem fogo ou seja nem nem físico nem mágico é fogo e ele tem o suporte o risco é mágico o que o que é e e é e o que a vale para frente do o que é isso que eu sou problema Reis embaixo e assim meu bicho oi 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 não 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 é melhor e pronto e ela vai ficar rotação mas eu tenho que botar ela você sentar ela pelo menos e eu tô aqui mesmo eu tô botando E aí vamos lá tá vendo por isso que eu gosto desse jogo dá para esquivar isso aqui se eu tivesse tentando fazer no seguinte sim vai ter demorado duas horas já duas horas duas horas para fazer isso ela tudo vai ter que matar 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 esse aí é tipo jogos da roia que tem um boneco e equipamento dele ou é só os bonecos então esse aqui tem o boneco eu tenho que ocupar tem o equipamento que você tem que ocupar e tem também a memória que é basicamente como se eu tinha um sei lá mais um equipamento sabe eu tenho que ocupar tudo tudo seu vai upando esse aqui que eu tô fazendo agora eu tô falando o próprio boneco porque o boneco ele tem tanto o level né level 60 leva tudo como ele tem melhora própria é usando essas 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 ordens ó você for olhar e aí ele tá não leva ela tá no 9 porque o que que acontece e você for ver tem os números em em amarelo esses números em amarelo é só porque eu tenho os meus principais que são os números em branco do level máximo da você senta o level máximo que tem até agora porque eu não consegui passar da parte de história que libera mais aí leva 60 leva 60 60 se eu consegui cinco personagens e são os que estão em branco e leva 60 um dois três quatro cinco eu consigo empurrar o level de todo mundo eu tenha problema você senta para que aí você consegue ver aqui ó e por exemplo essa senhora aqui tá no level 55 e o resto tá no level 10 por que que eles estão no level 10 porque eu não me liberei a a melhora própria deles tá vendo aqui eles ele meio que limita o level deles limite e aí por isso que você tem que ir aumentando eu tô fazendo com essa aqui que eu quero botar lá no 60 também eu tenho que aumentar o limite deles isso aí é o personagem aí sem contar o equipamento e tem a memória e são cartas você vai você tem que atirar nas cartas é igual cone igual cone do do star rail também tem um cone é um cone próprio para o personagem por exemplo esse esse aqui que eu ganhei é perfeito para raiz é que tá no tamanho do banner porque ela é físico e ela é slash e são as duas coisas que esse esse nosso dar ou seja para ela só que eu não ganhei ela eu vou ter que usar porcaria do cone de qualquer forma é o memória aí você bota tem que botar e tem mais três itens que é um de ataque ou a arma ou a roupa tem um acessório e aí você vai ter que ir olhando tipo assim essa aqui é é defensora e fogo aí por isso que eu fui tentar fazer alguma coisa essa aqui ele dá ocupado equipado num defensor aumenta hp recebido é de recuperação dessas e essa ela tem só tem skill de recuperar a vida isso aqui procar com isso aqui ela vai ser e ela vai ser invencível ela vai ficar recuperando vida igual uma louca isso é descida gente eu quero muito bem isso acontecer eu tenho que botar essa garota não leva 60 para usar ela era muito bem isso ela não consegui ela não morrendo de jeito nenhum sabe porque ela bate e sabe ela é para a vida bate para a vida e bate para a vida e eu quero muito bem isso mas é isso né vai aumentando aqui vai fazendo ali aí vai liberando o as armas por exemplo você que tem que criar ela você só consegue criar ela se você conseguir a receita e como é que você consegue a receita fazendo coisas específicas é uma olhada na receita aqui deixa eu ver se tem coisa lá para frente para fogo defensor porque como ela veio com a essa história acho cara até a arma dela tá aqui e parece que você quer atacante né é eu tenho que que eu não consegui mais cinco letras lá isso aqui é para tá aqui o fogo só que é para o e bom não consegui ela também é essa aqui foi o e o e a e a irmã da a e defender com os pai o papapá para que ninguém ataque é com mais um ataque com mais o que eu tenho o médico até para isso aqui eu posso usar para alguém o suporte é com mais o que eu tenho que mais e suporta com mais peraí o cara né ó tem duas ataques com mais puta que pariu aquele negócio pode funcionar só que elas são médicos ataque as duas e não era o que vai ficar com mais que até caraca eu posso conseguir para as duas e aqui tem uma suporta com mais mas eu não peguei ela não e ela negativa o inimigo bem mano aquela roupa eu posso conseguir para as meninas as meninas que eu já tenho ela só tá aqui aqui é um ponto equipado com ataque com as affinity aqui ela ela tá até aqui para fazer essa piranha depois de usar mas que eu aumenta o próprio médico até que por seis por cento esse aqui só vou conseguir chegar lá na frente e eu vou liberar as porra que eu vou fazer depois eu tava fazendo eu me perdi é tanta coisa para fazer eu tava aumentando a moça e essa bem como isso eu vou fazer um evento logo e é isso aqui foi terminado é ok não posso mais fazer ali e é e é e a mano só tem coisa para pegar e é obrigado obrigado tá tá olhei despeitava eu abri agora essa cara de dúvida aqui a história tá aqui e esse aqui isso aqui o riso challenge is a cooperative mission experience in which players share progress and take on challenges together my deus um evento te jogar junto legal o a isa complete e challenge level you can't earn a seleção of awards including exclusive fracepis ai que legal o um tá aqui ou dois mano já estão quase terminando o que é o ar deixa eu tentar Ah não é para eu tentar o eu tento aqui né e deixa eu ver essa receita que eu ganhei ela dá Ah mas ela é amarela a recipe amarela e significa que ela é SR SR assim não é considerado a melhor de todos aqui boosts que o damage by 5% só só dar mais dando descrito mas se você for olhar por exemplo que é os melhores melhores mensão é se é SR que tem aqui ó 9 15 12 os SR que eu tenho que conseguir e vamos lá gente não vai ser vendo é o que temos para hoje tem a raiz e sem um em pé o que só me foda essa porra é a história que jogou ateliê raiza conhecer todo mundo tem coisas que preferem esquecer e como também memórias que eles querem manter o mais próximo possível eu tento traduzir gente não tem tradução e aí e fala nem leu tudo só falou um e guiçosa e isso aqui que é desnecessário gente olha necessidade e é ok eu vou fechar o portão então é para quem não jogou esse aqui se eu não me engano eu acho que esse é mais focado no raiz a 1 porque o raiz a 1 o primeiro jogo do raiz a eles tinham que fechar levar esses portões para o inferno e aí e são esses personagens mesmo o lento tal a Cláudia e a Cláudia no 1 ela usava uma flauta ela era mais focada em suporte mesmo e no 2 e no 3 ela começa a usar um um arco e flecha o tal no 1 ele é strike ele é onde usa um martelo no 2 e no 3 ele usa duas duas adagas e o em pé ou ele aparece num não aparece no dois e a menina que esquece o nome dela Jesus Cristo e aí a peitura esse nome dela apareceu nome o filho de Deus um monte de inimigo será que ele a Laila a ela esquecendo dela olhe lá sei lá foda-se Laila é e ela também só aparece no mas acho que depois eles voltam todos por três que aí você pode usar todo mundo é e o foco do raiz a 1 é você fechar esses portais e o do inferno é que tem um monte de bicho querendo entrar e aí o foco é isso então acho que é o evento do gacha é imitando raiz a 1 e aí o saco e a nossa futa uma porradão a confusão a confusão confusão e não tá isso aí é jogando multiplayer aí ó como é que eu falo o meu bem você tá bem ela tá muito estranha usando a roupa dele é muito estranho isso é tão estranho é esse daqui ele vive querendo se matar não tá vendo e devolveu e lembre-se lembre-se aconteceu com esse mundo sabe que guarda o poder da minha estrela e vai voltar tempo acho que vai e o finalmente aço de vida humana deve ter um meu deus para esse é o jogo e é basicamente isso que acontece no jogo o ampel volmer e eu queria ter você né minha filha mas não ganhei o que que acontece nesse jogo específico da legenda eles leremia né e todos esses personagens copiaram uma missão do jogo não é como o jogo porque tipo assim no jogo do raiz a um ele chega na cidade da raiz a meio que perdido também sabe aí ele fala tipo ele tá procurando no caso o portão do inferno para poder fechar só que ele encontra a civilização e fala assim olha uma cidade aqui mas o que que acontece no reis leriana em si esse jogo e todos os personagens como é que existe que explicam gacha todos os personagens falam eu fui dormir e acordei aqui sim essa explicação tanto que ele fala assim ele chegou e falou assim eu lembro que eu tava andando e vim parar aqui mas eu não tô reconhecendo que lugar é esse é isso para que criar mais coisa né é só isso ah porque que o fulano e o fulano que são de jogos diferentes tão junto eles foram dormir e acordaram no mesmo lugar e para que criar mais coisa ninguém se importa né é isso e vamos lá agora mais historinha o furo tá aí para usar a graça de uma é uma cidade por perto talvez eu consiga informação aqui e ele é completamente eu me entendo perfeitamente com a em pé quando eu tenho esse tamanho dessa olheira e aqui ó então eu todinha e o estilo da cidade não me parece familiar de jeito nenhum e não parece ser muito menor do que rota esposa mas sempre teve uma cidade grande dessa por aqui e agora ó que legal esse aqui é do raiza e é é o ateliê 21 acho e essa aqui é a rorona que eu acho que é do ateliê 13 ou 14 quase 10 diferença ela veio no PS3 e ele veio no PS5 não é assim que não peço 4 ela vai já tem uma tampão já 2017 eu acho que o primeiro a posso te ajudar com alguma coisa é o grosso estúpido a garota perguntando se você quer ajuda é ridículo não é que você parece é estressada sei lá tem problemas então eu tava perguntando tava me perguntando qual motivo você tá perdido e ela achar a mão de pedido esse jogo tem mais séries que o FF Jesus aqui que acontece e ele não é considerado numerado né o final fantasy apesar dele ter número para fazer um dois três quatro cinco seis sete oito nove ele começou antes do ateliê e ele faz basicamente demora sair entre um outro numerado o ateliê ele começou no PS1 o ateliê Marie 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 e teve o remake lançado do atualmente que eu comprei mas ainda não tive a oportunidade de jogar ele foi lançado no PS1 lá e teve Marie Marie e Julie e não é assim que esqueça a porra dos nomes horas são tantos eles vão lançando em trilogia basicamente então na mesmo o mesmo mapa bom então você tem uma trilogia do mapa tal trilogia do mapa tal trilogia do mapa tal e eles usam o mesmo a engine gráfica então assim eles conseguiam lançar basicamente dois por ano quase por exemplo Arorona ela é de Arlan e a trilogia Arlan é Arorona Totori Meruru só os três no mesmo mapa elas são de Arlan e aí lançou atualmente o quarto a lua que a filha dela tem a filha e tem a quatro é para tipo aniversário sabe então como eles vão estão lançando de trilogia trilogia aí vem a uma dois a três a quatro a cinco a seis a sete vai muito rápido muito fácil e esse o que é gacha apesar de ser gacha ele é considerado a 25 então ele entra na cronologia correta por isso que o pessoal também bolado porque assim botar um jogo de telefone gacha como na trilogia na na cronologia dos jogos é meio palhaçada né e putaria é mas como lançaram para Steam também é a versão que eu tô jogando por isso que o gráfico tá bonitinho e eu não gastei um tostão nessa porcaria porque não né enquanto isso o Solf 2 o Maria e o traz a três que eu comprei eu não tô jogando é só isso e a a pode-se dizer que sim a minha primeira vez aqui e eu estou me sentindo um pouco desorientado essa roupa toda que você tá usando falou de graça sabe e é assim mas eu vou eu vou jogar eu juro que eu vou jogar eu eu tô pensando em jogar ele mando mesmo porque aí eu vou lá e vou criando hábito de vou jogar eu vou jogar vou terminar mas eu não vou jogar nenhum jogo que eu já tô na metade não e o que eu não tenha coragem de começar do zero tipo mais a três eu parei bem no iniciozinho então dá para eu continuar de onde eu tô de boas agora em alguns jogos que eu já tô com tipos 30 horas de jogo eu não volto não aí esse jogo na 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 gente não desculpa mas eu não vou não vou voltar não vou do zero não vou jogar 30 horas de jogo no lixo eu não jogo não é realmente uma cidade grande não é é algum lugar que você gostaria de ir eu posso te mostrar Rorona meu amor nesse caso algum lugar com muitas pessoas que podem me ajudar talvez um bar então eu vou te levar direto ao meu café pois é né Rorona ela tem um café ela faz tortas e essa piranha tava olhando os caras falando assim olha você tá perdido que tal você vim para o meu café aí tá vendo até ele falou o seu café é eu trabalho lá é bem perto e tem vários aventureiros que aparecem de várias vezes ela nossa nossa metade são se voltando é uma merda gente me desculpa mas meu meu cérebro inglês meu cérebro em português eles não se comunicam e eles ainda tão falando japonês para confundir mais minha e aí e ao povo todo que conhece ele a a a a a raizal o lente e o tal é legal que eles estão reapresentando a raizal porque assim ela já apareceu no na história acho que não no dois no capítulo dois mas eles estão representando ela no evento e aí e aí e aí e aí e aí certamente faz um bom tempo não é apresentando a Cláudia de novo é meu pai do céu e aí e aí e também tá aqui e desse isso ele é o bom de ver de novo o cadinho aqui tem 10 anos nos ricos do jogo já tá mais velho tá ele já tem uns 15 é então acho que a gangue toda tá aqui do um tá né o homem gostoso e aí e aí Ah então você é um dos amigos da raiz é tão bom que vocês todos se encontraram para aqui e pera um pera um momento quem são vocês e rapaz eu acho que eles pegaram então cara antes de conhecer o povo olha que delícia vocês parecem saber meu nome por alguma razão mas já nos conhecemos a para de palhaçada amnésia e aí e aí e aí para de palhaça viu até ela falou e aí não é engraçado era para ser uma reunião tão fofo Oi e a não ser que você tenha acabado de acordar ainda está dormindo e não não acredito que seja o caso eu desculpa mas eu já realmente não conheço nenhum de vocês eu acho que o seu nome é raiz é nossa imagina você chega para mim e aí fulano tudo bem é o seu amigo é você eu conheço não conheço não ai querido eu sou eu a raiz é Cláudia lente tal e a Laila e você não realmente não lembra nenhum de nós não desculpa então você perdeu suas memórias me desculpa me desculpa mas eu preciso de um minuto para colocar meus meus pensamentos em ordem parece uma vela mexicana por favor me tem um tempo Andréia Regina por favor e aí e passou Ok beleza tem mais historinha aí tá vendo você vai fazer no evento você vai ganhando os a o negócio que seria pago só que aí você vai ganhando 50 50 você consegue chegar aqui ó eu já tô nos novecentos daqui a pouco eu tô nos três mil de volta e por isso que eu não preciso gastar um dinheiro nessa porcaria desse jogo eles dão de graça deixa eu testar o boss challenge para não ficar só na história e esse aqui do parecido dois mil e quatrocentos que isso aqui é o leite esse aqui faz parte do jogo e vamos lá que eles estão precisando o pebe e slash bom então vamos lá então acho que essa música é do raiz né E aí E aí e eu deixo a lily porque ela da estranha área a des trocar meus itens o ex-parece né o flash isso aqui da história o cara você quer o quê mas vai e esse esteve aqui também o meu capenga mas o que temos para hoje mas pelo pelo nível que tá pedindo 2.400 eu vou acabar destruindo vamos lá meu deus eu vou destruir o bicho eu preciso nem usar o ataque 2 e pronto o rabazinho e olha consegui uma uma receita e outra vez aqui o ó o cara consegui dois vai ser pedido por essa e vamos ver que elas dão às vezes eu posso fazer para os meus personagens já isso que legal fazer os eventos cara e fazer gente que você vai ganhar não não era a ninguém mais mais tem de de posse aqui vamo lá aqui se você for ver já teve esse esse evento esse evento aqui dos cinco milhões download e esse evento que acabou de acabar já teve três eventos já esse aqui tá sendo o quarto e ele tem se tirar ele aqui tá tudo bem e enquanto equipado um ao personagem com os flash affinity aumenta o stand damage para desde de 10 por cento e enquanto equipado com o personagem com strike affinity aumenta o potencial de buff effects 12 por cento é porque esses 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 itens são especialmente para os personagens né então esse aqui é para raiz e esse aqui é para em pé e por isso que assim quem eu tenho de strike não dá não dá bom tá não vale a pena e quem eu tenho de flash e os mais que gastam e tem e quando equipado com ataque é com os leite aumentou o oi acho que dá para fazer para você meu deus eu vou usar no raise e aqui ele fala quando eu coloco botado com slash affinity aumenta o oi 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 a Fã mais um pouco é muito legal também tá vendo a história ainda mais eu tenho que na história ta que Primeirpa Holder II e o t Fraktion Starr bom vamos lá é o que que o misketar Tony manter Matteo owing예요 cool issolingt defina logo um e vamos na carro não que se a morawalada Vamos lá, agora já está tirando só a metade Aumentar o dano que ele recebe 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 Morreu Falecido Opa Mais dois restos Outra peitura Eu tenho um probleminha Bota um monte de peitura Se necessário Falei 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 E aí Meu Deus Eu acho que vou poder usar esse troço Pera 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 Eu posso usar Pera aí o equipado um suporte aumenta 5 a 4 por cento olha a pena você vai manter e não é um negócio aqui E aí e até intenso E aí e olhar um negócio rapidinho não o menu vamos no menu rápido eu lembro de ter visto um negócio para ver se é verdade o gráfico e Haybee motion Intensity é isso a para o Ah não preciso Então, é porque eu sei que tem um que mexe na velocidade do espelho da garota. Parar de balançar a tampa. Acho muito feio isso. Pelo visto, acho que eles separaram a historinha da porradaria. Hum. Sim, eu peito parou de balançar, graças a Deus. Sim, sim, sim. e hoje em Sinatra né o Sinsoni que não vai dar break mas não vai tá bem se eu aguentar e e aí e aí e aí e agora vou olhar que eles dão não olha o tempo todo eu vou lá olhar esqueço eu esqueço os troços 110 por cento que eu não lembro tá bom tá bom Você tem um ataque? Você está em um pouco dessa. Ah, 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 bom. Ok, isso é. Eu vou te dar a chance. Eu vou te dar a chance, meu Deus. Eu vou te dar a chance. Eu vou te dar a chance. Eu vou te dar a chance. Você vai te dar a chance. Eu vou te dar a chance? Eu vou te dar a chance. Você está vendo? Como é que eu digo? É isso aí. Mexi no negócio certo. O peito dela não está balançando. Assim que é bom. Palaçada. Botaram a porcaria do negócio nas opções. Motion Intensity. Nada mais é do que o peito balança ou não. O que é isso aqui? Ih, eu não estou ganhando de graça. Eu não estou ganhando direto. Eu tenho que apertar agora. Eu acho sério um problema, porque tipo assim... Cara, eu entendo que quer botar Jiggle Physic em peito. Mas os caras não tem um Jiggle Physic. Nenhum. Não tem um peito para balançar no homem. Não tem uma bunda para balançar. Nada. Ele só bota um peito em mulher para balançar. Acho completamente necessário. Vocêight, eu já estou ganhando-se aqui. Só que acho que t brush Physic em peito em alguém. Se pq vão, acho que a gente tem um peito. Não, 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 não. Não, não. daqui logo tá bem lavado a gente vai embora agora já tá mais difícil de dar pra ele E aí E aí e a primeira vez e o Red Explosion pide no meu ataque mas ó agora dá para usar aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a amazônia e agora você vai aparecer e agora sim vamos lá e esse tá parecendo um pouco fácil porque esse é do evento e aí é aquelas aquelas esses esses itens aqui eles são exclusivos do evento bom então eu tenho que ir subindo subindo para eu ir ganhando mais itens entendeu é porque não vamos ver um pouco da história de novo pai e eu jogo um pouco depois vai dar uma parrada depois eu vou ler tudo não eu entendo então estou muito mundo bom e no que eu acabei de ver nós somos todos amigos e isso parece consistente com tudo que eu consigo lembrar então eu estou certo que está tudo certo a verdade e é completamente possível que as suas memórias voaram para outro lugar quando você chegou aqui agora eu não sei o que aconteceu que aconteceu para causar isso é não parece que ele esqueceu tudo ele lembra o nome do nosso país Oi e sobre a nossa cidade natal para que na island a isso eu lembro visitar com ela eu só não lembro nada nada depois disso você lembra porque você estava viajando não jeito nenhum é como se tivesse uma névoa na a minha cabeça e tal a alquimia você ainda tem conhecimento isso tá alquimia meu Deus ele esqueceu alquimia e eu tenho um senso vago da palavra mas que tipo de arte ou técnica eu não consigo passar mais que isso então para vocês entenderem qual é o problema o problema é que esse rapaz aqui ele é o mestre ensina alquimia para raiz a que é a principal então a raiz a ver o mestre dela que ensinou tudo para ela sem se lembrar lembrar aqui que eu acho que é por isso que ela vai se vestir igual a ele e ela vai virar mestra dele e você me ensinou alquimia em pé você é o melhor o mais o que me é mais reliable 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 é mais confiável que a gente já conheceu e parece que o as memórias mais importantes deles simplesmente sumiram isso é só um chute mas será que ele perdeu todas as memórias ligadas ao alquimia memórias ligadas ao alquimia bom alquimia é basicamente o motivo pelo qual a gente se conheceu é isso iria explicar porque ele consegue lembrar chegando em Karkin Island mas não conhecendo a gente a razão de que ele saiu da capital e decidiu continuar trabalhando também tem a ver com alquimia já que esse é o caso e como que podemos conseguir essas memórias de volta bom acredito que eu consegui uma ideia geral da situação mas não muda meu predicamento meu minha situação o cara e que você vai fazer agora e eu descobri uma forma de viver nesse mundo e eu sou grato aqui ao menos eu tenho um o mínimo de conhecimento a existir o carro basicamente já falaram cozinhar e eu posso limpar a casa eu consigo e eu não irei eu não iria atrapalhar vocês mas vocês para as pessoas vocês você não tava nos atrapalhando e você fez muito pela gente é de forma no morro literalmente ele falou assim olha muito bom e tal mas eu acho que eu consigo roubar uma frutinha da árvore e me sobreviver tá bom você fez muito pela gente em pé não tem nada que você não não tem como eu deixar você sair por aí nesse estado nós vamos fazer o que pudermos fazer para pegar suas memórias de volta eu sou da né vamos ver eu li num livro uma vez que hipnose pode ser efetiva é muito coisa de desenho animado né olha o fulano perdeu a memória vamos hipnotizar ele em sã consciência é isso parece um pouco perigoso você tem alguma coisa mais gentil a voz da razão meu pai do céu bom falar com pessoas conhecidas e a gente reviver o passado talvez de uma outra opção é ótimo isso é quando a gente ah é mesmo e o pedido que a gente acabou de pegar o que que é em pé ou porque você não vai numa aventura com a gente ele fala não é mentira imagina não vou não e aqui e às vezes ele trava a historinha para challenge de empurradaria eu já fiz 60 né fazer sem eu vou pegar mais uma historinha aqui para conseguir mais um e essa música de entrada de raza cara não dá é o esse lugar onde as pessoas vêm a pegar pedido a gente acabou de aceitar um antes você chegar ou investiga as ruínas conhecidas como paraíso e na verdade você entrou enquanto a gente tava discutindo a melhor forma de ir e aí você costumava a andar em ruínas desse jeito tempo todo lembra disso eu lembro um pouco e eu sei que vi muitas ruínas em muitos lugares mas eu não sei dizer porquê é igual em câncer e além o local ficou em você mas a razão e os eventos não e tal com quem você tava viajando lembra a um pouco que eu lembro e eu parecia estar sozinho o tempo todo sou da gente tá para cara esses dois aqui tá andavam junto os dois ou seja ele não lembra dela não só não bom tá indo e investigando talvez possa melhorar a sua memória e eu queria muito sair correndo e logo é tudo a razão não foi a ideia dela ela 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 falou que precisava de uma ideia de alguma coisa para parar ela vai vestir aí desculpa esperar desculpa deixar você esperando mais essa roupa e parece um e parece muito uma roupa de um pé exatamente eu fui pesquisar umas roupas e achei que isso aqui poderia ser o estilo dele E aí E aí E aí e você passou esse tempo todo me ensinando um monte de coisa mas agora nossas posições mudaram eu não falei eu não falei ela se vestir igual a ele para poder fingir que é é mestre dele isso faz o meu dever mostrar o que é o que é já que você não lembra basicamente você só queria ir virar uma professora abusada e fingir de professora tá me zoando né na na nós nós estamos pensando a raza só que a pessoa está pensando no empel do jeito dela e ele para uma gargalhada e ele não é de fazer isso não por isso que tá todo mundo cara de bunda tipo ele não é de rir é eu só achei que isso era hermoso vocês todos se dão são bem e eu adoro isso vocês aí ó vocês se dão bem e quando alguém fala assim de cara é meio embaraçoso e também isso me veio na cabeça antes mas e eu parece ser mais importante para vocês do que eu esperava e o fato de eu ter esquecido isso é bem problemático não é nada para se preocupar então isso você só tem que lembrar o que você está perdendo vai tudo dar certo isso aí bom então deixa eu apresentar novamente eu sou em pé eu e eu vou estar cuide bem de mim raiz é claro ok vamos lá nós temos uma aventura para mim é recuperar a memória para a gente ir e acabou agora vamos na porra daria do evento e tem que para lutar mais quatro quatro challenge vamos nessa aqui a liberar mais coisa ó já tá começando a ficar no seis mil e tem mais animais eu sou conta mas eu não sei o que eu tenho que passar mas ó esse aqui vai dar a minha área e a gente não tem que ir para mim a área e a gente não tem que ir e pronto está eu só matei um porque ela tá dando mais dano calma que eu tô falando ela dá mais dano se tiver mais inimigo o que é o senhor e o senhor e o senhor e aí e o senhor e aí e eu acho que dá um pouquinho mais eu o que você vai fazer meu Deus ele se deu muito jambi E aí vamos lá já dando o 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 alquimia ah então quer dizer que esse lugar aqui é feito o o pessoas não dá para falar certo mas pode ser não é que parece não tem uma única flor para julgar ou ou seja não sabemos que lugar é esse então a gente tem que trabalhar com o que essa planta é o que é que tem é quase impossível achar em qualquer lugar nesse mundo em lantarna no caso lantarna é o mundo do gacha e e no caso essa área tá cheia dela ah então realmente é possível que alguém criou esse lugar isso ou ecossistema é preservado ou esse ecossistema é um local preservado de um local do tempo que essa planta era comum viajaram no tempo agora que delícia é então vamos ver o que que mais a gente encontra agora vamos cair na porrada de novo a oração do mundo eu queria tentar terminar o evento a história do evento antes de terminar a live não 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 o o evento passado eu terminei em poucas horas imagina que isso aqui também seja não o 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 consertar os erros dos arquimistas é uma das suas a um dos seus objetivos é é isso parece ser uma da escala muito maior do que eu tava esperando e talvez seja melhor não lembrar o 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 a gente não viu nenhuma estrutura até agora isso parece ser mais provas de que esse mundo foi projetado o o e tem vários também é melhor a gente investigar talvez tem alguma coisa talvez esteja escondendo algum tipo de segredo hum hum que interessante né todo mundo olha aqui olha olha isso aqui está extremamente deteriorado isso significa que deve ser bem bem velho nós alquimistas construímos esse lugar como um lugar de refúgio do desastre que está vindo hum sabia alquimistas fizeram esse lugar ah mas o que que você acha que eles quiseram dizer com o desastre que está vindo um lugar tão grande veja lá qual seja o o desastre que tenha sido a problema deve ter sido bem substancial então esses monstros estavam deixando esse lugar seguro essa ameaça hum hum eu penso se o desastre aconteceu de verdade ou não quem sabe gostaria de dar uma olhada no na história de lantarna antes de todo modo isso pode ter sido anos atrás todo mundo que poderia qualquer um que pudesse estar aqui ou soubesse o que aconteceu já desapareceu certo suponho que significa que os monstros que tiveram esse lugar é funcionando depois do povo ter morrido por que que a gente não vai olhar os outros lugares talvez a gente aprenda alguma coisa sim parece uma boa ideia vamos passar mais um tempinho olhando e mais uma coisa e olha para cá e olha para lá olha isso aqui parece um tipo de dispositivo é verdade será que funciona ah isso explica um pouco daqueles monstros de pedra explica ah isso diz que eles são feitos para serem despachados em paraíso em paraíso para servir como os guardiões temia bem bem mal na roda né não expõe um grito foi veio do do portão que a gente acabou de vir vamos lá alguém pode estar sendo atacado vamos lá olha lá é o mesmo bicho mano eu tô quase na saída ah parece que eles vão conseguir fugir não os monstros também não conseguem usar o portão eles estavam presentes na no outro lado também e eles estão sendo trazidos desse dispositivo daqui bom então eles podem andar pelas áreas então aquela pessoa tá em pá puros vamos lá derrotar aquele negócio de novo mais um para derrotar 30 horas só para terminar essa historinha Jesus Cristo assim não dá longe lá vamos lá assim eu o 15 o acero eu quero acelerar Zico e o meu 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 irmã e na casa vou bater no beijo porque vai dar uma táqueada e agora você vai matar o ar que ele vai dar uma táqueada E aí e bom ter os personagens ocupados e dele e não toca se na igreja e eu olhei no bandana e eu olhei aqui com ele e eu olhei no banca para ver se eu aguei a dor da sempre bom que a pessoa jupada né não tá isso tá tudo na cota nem em 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 e aliás eu quero ver no final disso enquanto enquanto a mano eu vou ter que pegar mais troço o inferno os segredos do paraíso e é isso aí com licença você está moscado não eu estou bem bom e se não se importa eu vou indo agora e é sério a gente salvou a bunda dele ele não dá nenhum obrigado é não consigo imaginar o que que ele estava ele estava pensando direito depois que aconteceu é só e parece que os rumores realmente trazem muitos aventureiros para cá e parece que tiveram muitas casualidades morreu todo mundo é talvez provavelmente precisamos fechar esses portões igual fizemos com os nosso mundo do raizão um e aí e olha mas é achei um livro com coisa antiga a vida tá quase caindo aos pedaços mas eles é o que tem nele é o diário de uma pessoa que o que trabalhou em paraíso antes um dos alquimistas que fez não outra pessoa os alquimistas estão fazendo o escritor trabalhar e para ganhar o o que ele merecia o que ele merecia sei lá o que isso é tão ah eles tinham que preparar comida e outras necessidades e conseguir materiais para os alquimistas bom julgando dessa forma ele não era uma condição muito boa de trabalho além do mais além do mais eles são outros trabalhando junto com eles jogando pela escada de paraíso não parece ter sido pequeno ou seja que eles tinham tinham escravos hum que egoísta pera então esses monstros de pedra não podem ser não para parar a intruso ah pode ser para parar pessoas de saírem ah eu achei estranho que alguns cardeões fossem correndo atrás das pessoas olhando desse jeito parece mais sentido o que faz esse lugar muito mais perigoso você veio aqui não sabendo o que esperar e aí gente eu acho realmente acho que a gente devia fechar esse lugar o que você acha em pelo eu de um lado parece um local perfeito preservado e os tesouros e os recursos parecem ser inumeráveis mas e aí e a particularidade como isso aqui foi mentido não são nem um pouco louvados então eu seria melhor fechar esse lugar é um lugar e não pode rascar vidas se preservar e aí e eu sabia que você ia dizer isso ok oficial vamos fechar os portões do paraíso ahahahah 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 ai não deixa os evangélicos ouvir isso não hih não deixa não isso não estou fechando os portões do paraíso na nossa cara meu deus os portões da Kanda Market porque a gente faz isso olla esses esses altarezinhos devem dizer alguma coisa vamos dar uma olhada É mas antes de dar uma olhada vou ter que aumentar a porcaria do negócio e para aumentar isso eu preciso ganhar mais ticket oi e para eu ganhar mais tique a amparar para papapá eu acho que vou tentar fazer síntese e com o caetico do mundo lá eu tô eu vou fazer isso e depois eu ver como as outras vai ser pisco liberei a paparapá isso aqui depois de atacar aumenta o o dano de estar recebido por seis por cento Ah não obrigado enquanto equipado a um personagem com o site affinity não muito obrigado os acessórios ficam de fora o único que eu vou fazer vai ser o e vai ser isso aqui ó e isso aqui não é esse aqui não é vai ser esse esse eu acho que fosse então não precisa porque o único que tem de aqui é um strike isso aqui e ele já tem a quando eu falo um defesa que está aqui e depois ele não é não e parará para pegar a missão eu já fiz todos semanais e meu deus passei de leve meu deus tô com meu deus eu tô com tudo cheio de novo e eu já fiz todas as diárias mas ainda tá faltando coisa ok tá bom eu já tô com 1960 de aqui e aí e aí eu vou tentar então paus personagens né eu vou ganhar mais ticket e eu consegui terminar a história e nesse evento a parará para jogando e aí e a você viu enquanto os outros jogos você acaba sendo obrigada a fazer as coisas eu só jogando fiz todas as diárias tipo é terminei tudo é isso que eu tô tentando terminar a historinha do evento hoje porque quando eu estar eu chegar vou focar nele e aí eu vou jogar sim logo uma vez para você ver agora bora 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 eu fui ok na letra me o lugar é e aí e aí e aí a suficiente e ela vai entrar para você ser e dele se a ccentenária o uu 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 e eu vejo ponte que eu já consegui eu tenho 10 aqui eu tenho 16 eu vou tentar isso aqui eu não aventa e vamos lá E aí E aí E aí Vamos lá vamos E aí E aí E aí E aí Acho que já é o suficiente para continuar a historinha Meu Deus vamos lá Por favor que seja Foi Mais historinha vamos terminar essa historinha hoje Vamos lá Aquele altar parece diferente dos outros Claro ele tá brilhando Que barulho é esse barulho não minha filha tá brilhando Um alarme O que tá acontecendo Cuidado todo mundo Ei eu me mostro de pedra Ah não gosto deles não Eles estão aqui também Não a presença deles é diferente Eles só parecem Que guardiões complicados que eles são Deve estar escondendo alguma coisa de Muito bom Trazer tá pronta para lutar Mas é claro Estava pronta Desde que decidimos fechar esse portal Eu também vou lutar até o fim Obrigada Ok vamos lá Isso aí Vamos cair na porrada É só isso que esse povo sabe fazer Só isso né Parapapapapa Parapapapa Parapapapa Esse é o bote das desde ele tá sozinho esse boss aqui ele tá ele tá contra-strike slash mas o boss do e aí e aí e aí e aí e aí e aí uma coisa que eu não gosto muito nesse jogo é o fato de que você não tem como mudar a roupa a roupa muda a roupa muda se você ganhar um outro personagem então você vai ter tipo três personagens por exemplo a raiz a raiz já tem uma roupa essa roupa diferente essa skin é um outro personagem que você tem que conseguir e ela ainda muda o os troços dela todo e aí 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 ele finalmente parou de andar significa que a gente pode respirar um pouco Oi ei não abaixar a guarda é realmente tá gostando o que que você bateu aqui meu Deus a Cláudia voou ela voou ela caiu na água e a Cláudia Ah pronto e a necessidade por isso que a garota caiu na água né E aí é isso o mano é muito funheteiro para o gosto não dá não Ah esse me assustou Cláudia você está bem obrigado a raiz eu estou molhada dos pés a cabeça e pariu é verdade Oi é vocês estão bem eu estou bem a raiz vocês estão completamente charcado é isso é aventura para você tá bom cara dá para tirar aqui elas têm pelo amor de Deus é isso vai ser uma ótima memória é tô vendo é o nosso tipo de problema agora cadê o menino molhado não tem os meninos só as mulheres né vergonha e a gente não quer vocês eles ficam resfriadas então vamos esperar um pouco para você secar e aí e aí é um ponto bom vamos fazer isso e é tá bom o passado do em pé o passado do em pé o passado do em pé o mas você tem um momento e aí é isso é sobre o que você queria falar sim olha eu vou ser bruta brusca e você quer que eu empenhar um recupere os memórias dele mas é claro foi por isso que a gente entrou numa aventura no primeiro lugar não mesmo para você Laila ah eu acho melhor que ele não se lembre você acha por que você sabe por que que ele estava vagando esse tempo todo ele costumava trabalhar no palácio e ele não a não concordou com as políticas de lá e foi banido só da exato os asquimistas que ele achavam que eram seus amigos o traíram ainda mais ele sabia dos dos crimes do dos alquimistas e como eles abusavam os portais e ele saiu numa jornada para consertar os erros e esses princípios não são exatamente muito positivos e aí ele tá trabalhando mais por vingança como eu então você acha melhor que ele nem lembra do passado sim ele tá se divertindo e eu acho que ele pode ser curioso por qualquer coisa normal e quer dizer as memórias deles talvez pode acabar vindo mas eu não acho que a gente precise corrigir isso e acelerar o processo talvez não mas eu não vou dizer não vou fazer nada para parar você eu queria dizer como eu me sinto sobre isso até e isso joga a bomba e mete o pé eu me pergunto se o empel realmente é mais feliz agora do que era eu passar e esse é ter um ouvido muito muito bom graças a deus é muito bom sua vida dele eu já consegui quinhentos ó eu não preciso mais fazer vamos lá vamos lá eu tenho certeza que esse altar está respondendo alguma coisa algum tipo de segredo ah 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 então parece aqui a recorde recorde a sei lá tão tão escrevendo aqui sobre a construção dos dos portais e em outras palavras a chave do paraíso então é isso que aquele grupo de monstros tava tentando proteger ok então se eu fizer algo assim e você consegue usar o que meia para fazer algo a fecharam eu acho que sim então vamos voltar para a ateliê é nós vamos ter que limpar o caminho antes eu não sabia que ia ser assim Oi vocês vão na frente e faz o que tem necessário para fechar o portão eu ficarei aqui segurar eles eu também vai vai embora então eu tô contando com vocês Ok a gente já volta e para a papapá para a papapá melhor a gente fazer logo é tá faltando material não eu consigo fazer com tudo que eu tenho em mão primeiro pera você vai fazer o e os portais usam um tipo de combustível químico especial então vou fazer um neutralizante vamos fazer sintetização isso todo mundo feliz enquanto os outros estão caindo na porrada lá e é isso aí tá pronto Nossa parece até melhor do que antes talvez seja o poder dessa roupa não não pode ser mas foi a gente tem que ir olha é tem uma coisa que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e ela vai lá e fala para tudo isso tá todo mundo sentado esperando o cara caindo na porrada lá e eles não tá tipo ah tu beleza tá bom e ele ficaria muito mais feliz sem as memórias dele é só um ponto válido se olhar para a situação mas o que você acha e para mim honestamente se o empenho é mais bonito mais bonito é mais é mais feliz como ele é agora eu não não acho muito o que seria errado deixar da forma que ele é agora nossa horrível essa frase e nós perderia nossa escola da nossa conexão como aprendiz e aluno a aluno e professor mais e não tem como a gente não ser amigo né exato como agora a gente tá andando juntos exatamente e além disso não é como se a gente tivesse uma forma certa de voltar com as memórias dele isso aí você é assim que você se acha então você acha então concordamos e aí valeu galera hein então vambora vamos fechar lá o portão que eles tocando a porrada e a gente largou ele lá e aí eu acho que vou conseguir será que eu vou conseguir terminar a história e vamos terminar a história e aí depois que terminar a história passa umas duas sintetizações assim foda porque as coisas não há e olhe é e human 5 todas as brigas o para matar ai que delícia eu acho que eu também tô com todo mundo muito pago todo mundo leva 60 eu acho que eu já devo estar com dois mil porrada talvez eu consiga três mil mas eu não vou tirar de novo não gente uma coisa que eu faço é o seguinte eu faço os eventos eu consigo as as estrelinhas aqui mas eu não uso no próprio evento eu guardo para o próximo evento e assim eu não gasto dinheiro nenhum porque eu gastei os 3.000 que eu tinha antes comprando as coisas na loja aí eu tive 30 tiros de graça eu vou conseguir agora esses aqui nesse evento vou guardar para o próximo evento aí eu vou lá e é tudo de graça tudo de grátis e agora voltamos para a parte que tava no o início do negócio em pé Laila que bom que vocês conseguiram sair é os monstros tiraram muito trabalho ah não não deixamos nenhum passar e como se tivesse nós fizemos o que vai fechar o portão bom então podemos botar ao botar para funcionar e não e eu acredito que isso marca o fim da nossa aventura é um pouco triste o cara chato meu Deus do céu todo mundo quer ele por perto ele querendo ir embora porra coisa chata foi uma situação até em abundante não eu deveria falar de forma mais clara obrigado eu tive eu tive eu me diverti mais ela Cláudia tal lente obrigado e eu também me diverti muito mas não termina então enquanto a gente não chegar lá hein é verdade não enquanto a gente não não chegar em casa é verdade é verdade é verdade foco pessoal se a gente não for logo vamos ter outros monstros indo tá ok vou fechar o portão E aí E aí o cara isso que ela tava fazendo e a porta começa a reagir é para o portão é aí ele tá fechando e é oi quem o que a carne e o Osaa e como do eu amo assistir de novo que aconteceu já E aí oi 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 E aí e isso não está assim alquimistas fizeram essa porcaria e outros alquimistas também não podem deixar se passar e agora ele vai lembrar dela a gente se adora a 1 e aí a danção o meu Deus nossa Finalmente fechou é em pé eu vou jogar no baixo e é pelo favor você tem que acordar e não vai de submarino a não faça cara que bom você tá bem o braço tá bom sim está ótimo afinal foi especialmente feita pela minha pupila melhor a ele lembrou então gente spoiler ele não tem um braço ele não funciona aí o braço direito no caso a raiz apria um uma uma coisa que ele coloca no braço que consegue fazer com que ele se mexe de de novo por isso que ele lembrou e você conseguiu seus memórios de volta parece que sim aquela colisão de antes foi que necessário é só uma porrada na cabeça que o povo lembra ai que bom não era para você estaria mais feliz que isso é e eu não quis parecer malvado com isso você achar o que seria melhor eu não lembrar para não me sentir comprado com as minhas memórias correto como que você oh meu meu Deus desculpa desculpa eu escutei uma parte da sua conversa com ali lá ontem o homem não é sai e aqui se você pegar essas suas memórias de volta você ter que lidar com todo o seu passado doloroso mas que mais que a Juliette e aí você ok e se eu não consegui se lembrar do nosso tempo juntos você não é tá triste tá chorando meu Deus o cara não e você me ensinou tanto e não só sobre alquimia mas é sobre todos os tipos de coisas pegou bem senão raiva todas as memórias elas são muito preciosas para mim e eu ainda lembro a nossa aventura em que que a gente tão vividamente eu experimentei muitas coisas pela primeira vez e vamos aprender e decodificar escritas antigas e eu acho que ele sempre me sempre me fez muito feliz quando você me me elogiava e aquela aventura me tornou quem eu me transformou em quem eu sou agora eu sou muito grato a isso Ah e a você também Mila Ah é parece que uma é uma aventura animada não é tão mal às vezes e é muita coisa aconteceu não é é é eu me sinto igual e tá chorando também é comparada com que preso ao passado a dor de perder memórias como aquelas pode ser muito muito pior é a pena ela para ela com uma dose com tudo toda toda torta e me desculpe por causar o preocupamento o documento não preocupação e e o resto de vocês também é honestamente é tão bom de ter de volta agora podemos ir numa outra aventura e dessa vez vamos estar todos lá ele não tava não porra será que eles vão fazer um um evento igual a esse vai para trazer o tal do raiz a dois o lento do raiz a dois eles mudaram né bastante e beyond summer past acho que é o último do da historinha o último da historinha muito obrigado pelo trabalho duro todo mundo e fizemos tantas novas memórias nessa aventura realmente foi bem beneficente beneficente não beneficial benéfico benéfico foi bem benéfico e sou da né é o empel tá igual a gente o que é tudo bem mais importante isso me ajudou a e a testemunhar o crescimento significante da minha aluna e eu melhorei tão bem assim e me botou da você pensou numa solução e fechou o a o portão sem precisar da minha ajuda e para mim isso é um desenvolvimento e tanto e a a a a é eu poderia tentar aprender também não tem um não faz mal uma abertura e outra para 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 por exemplo e pegar a rota mais bonita só porque você pode talvez dar uma volta pode ser um atalho para melhorar a alquimia pronto começou a falar igual professor a aventura ou você é o segredo de verdade o que você vai fazer agora você vai continuar com a raça com os outros eu poderia mas acho que eu vou sozinho o que você acabou de pegar suas memórias e é isso que eu lembrei que eu tenho que fazer eu não posso deixar isso de lado e realmente a sinais de alquimia maliciosa aqui nesse mundo igual para para isso e eu vou descobrir o que vocês também tem os objetivos vocês bem e não precisam vir comigo só para me ajudar ok e não é como se a gente nunca mais fosse ver né o exato eu imagino que os nossos caminhos com certeza vão se cruzar novamente e aliás todos nós somos visitantes aqui e de alguma forma pode estar nesse mundo já é uma aventura em si não não é exatamente e mesmo que estejamos um pouquinho longe do outro não vai mudar o fato que somos amigos talvez aventura são os amigos que fizemos no caminho e esse é o começo de uma nova aventura aqui e agora oh realmente é parece uma continuação daquele verão versão brasileira Herbert Richard acho que acabou né acabou esse foi o final porque o que que acontece Risa é uma coisa interessante porque o Risa sempre acontece no verão entre aspas o primeiro é um verão eles passam juntos e aí eles se separam passa eu não lembro se passam alguns anos ou se é um ano só não lembro direito mas eles se encontram depois de alguns eu acho que alguns anos depois eles encontram de novo no verão no 2 e aí de novo eles se separam e aí se encontram de novo no 3 por isso que tem essa situação de verão amizade aventura que tem tudo a ver com o Risa 1, 2 e 3 quanto eu consegui? ah eu consegui 2.400 não o suficiente não o suficiente para eu atirar em nada é tá bom eu acho que eu vou fazer só umas alquimiazinha e tá bom consegui fazer o evento todo ih eles estão aqui na frente que bonitinho os acessórios eu não quero não eu quero armadura eu quero a a a arma essa aqui né isso tá bom tá bom obrigado marion é o legal desse dessa síntese é que quanto mais você consegue personagem mais eles liberam ajuda né pro item e como esse é um item de porrada eu quero botar um magic ele não é magic ele é ele é esse aqui é esse não é esse não é então vamos botar um sozainé isso é resistência fire resistance magic damage skill power up slash damage gun strike skill power up não tem slash não tem vai ser que você que power up mesmo pelo amor de deus que vem um item bom vamos 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 Aplausos 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 E aí E aí E aí cara conseguiu muito bom puta que pariu mano eu consegui dois dois troços de cinco meu Deus esse é um dos melhores itens que eu tenho dá nem pra fingir que não fiz mano tá gravado questão de prova e é isso agora preciso fazer um melhor é que seu breaker é o do break o meu Deus que tem bom tá bom agora que é break e dá para botar um registro né o disco de mede bus ou também de menos gosto o disco de mede bus o disco resistência do leão está na amarela que era ah outro tá vendo que eu quero que vocês deixe os tiros para mim meu filho isso aqui não é gacha não cara isso aqui é alquimia é outra história né tiro os tiros eu dei 30 tiros não ganhei nada que preste nada nada eu hein o outro falando você tem muita isso aqui fiz com resistência e olha dá para botar os dois eu dá para o dá para hoje tá bom ele tá indo no lugar bem vamos lá que só existe a gente tem mais que escolher é isso aqui vamos lá a sorte não muda muda sim quer ver vamos ver se isso aqui vai sair alguma coisa o que eu acho legal é que algumas algumas receitas é isso aí foi meio bobinho nem roxa e aí tá vendo falando de sorte não vem um rosto que preste vamos de novo e aí e não vem nenhum rosto de novo a não veio tá 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 bom três três e quatro tá tá bom não é cinco e cinco mas vale a pena e agora vamos mexer no personagem vamos ver como é que ele vai ficar eu vou melhorar o Waze melhorar não né vai a cara para e apesar a gente a gente a gente vou tentar fazer um e e de mais plano願re e escuro monoa to um beijo e nós para Dárara Não é damage bull E aí E aí E aí e não bem hoje valeu vamos de novo e um rosto e não deu ótimo conseguiu uma outra coisa ali a janela e roxo bem um roxo e em ah tá não é lagra esposa mais para que nada e deixa aqui o am o uau uau Ok, essa é a receita que eu consegui Hum, reduz o dano recebido Deixa passar É, 2400, não dá pra eu atirar em nada, tá bom, não quero, tá ótimo Ih, meu Deus, consegui mais send pra principal Nossa, esse evento tá alto Rapaz É a primeira 4,5 É a primeira 4,5 Daqui a pouco eu vou botar ela no 5 Não mudou nada, mas também É isso Muito obrigado Pra quem ficou até aí Belzone, meu filho É melhor você atirar, tá Não bota isso na minha conta não Que sorte é uma coisa que eu não tenho Dei 30, atira, não ganhei porcaria nenhuma Não passa comigo não Atira você mesmo, tá Seja feliz Quarta-feira, ó Você vai tá como? Vai conseguir ela Tá, que é o que você quer, tá Ok Então, muito obrigado Nos vemos na quarta Que na quarta eu vou passar o Star Rail Ok Bye bye